Olá pessoal do curso técnico de desenho de construção civil hoje começaremos nossa terceira aula da disciplina Fundamentos e Práticas em EAD. Nas aulas anteriores nós estudamos sobre os conceitos básicos de tecnologia, vimos alguns conceitos e características da modalidade de ensino à distância, alguns marcos históricos da EAD, falamos sobre as plataformas virtuais de aprendizagem, sobre trabalho colaborativo, algumas ferramentas de apoio pedagógico no Moodle, que é o ambiente virtual que vocês vão utilizar e falamos sobre interação e interatividade na modalidade EAD. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a organização metodológica do IFP, vamos ver um pouquinho da história do Instituto Federal de Educação do Piauí, vamos falar sobre os marcos iniciais da EAD no IFP, vamos falar sobre como é feita a verificação de aprendizagem de vocês e vamos ver quem são os sujeitos de EAD dentro da equipe multidisciplinar que forma o curso. Bem, o Instituto Federal de Educação do Piauí, ele foi fundado em 1909 por Nilo Peçanha e inicialmente a gente teve a implantação da Escola de Aprendizes e Artífices, onde eram disponibilizados cursos de arte mecânica, marcenaria, sapataria e fundição. A partir daí, em 1937, Getúlio Vargas, ele deu uma nova denominação para o Instituto, que foi a denominação de Liceo Industrial do Piauí e lá em 1942 foi criada a Lei Orgânica do Ensino Industrial, que trouxe até 1965, a inclusão do termo federal com a fundação dos cursos técnicos industriais. Lá em 1967, o Instituto Federal de Educação, ele teve os primeiros cursos técnicos de nível médio, que foram os cursos de edificação, de agrimensura e de eletromecânica. A partir daí, a escola passou a ser de Escola Industrial Federal à Escola Técnica Federal do Piauí. Os cursos, eles também passaram a ser cursos diurnos e um marco interessante em 1967 foi que as mulheres puderam se matricular no Instituto Técnico Federal. Existiram novas vagas com os cursos de contabilidade, de administração, secretariado e de estatística. Já em 1986, a gente teve a primeira unidade de ensino descentralizado do Instituto, que era chamado de UNED, lá na cidade de Floriano. Em 1999, um marco interessante é a transformação da Escola Técnica Federal do Instituto do Piauí em Centro Federal de Educação Tecnológica. A partir daí, o Instituto foi conhecido como Cefete. Lá em 2008, o Instituto já tinha 38 unidades Cefetes, com Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e o governo federal, ele criou a Rede Federal de Educação Profissional Certificada e Tecnológica. Bem, e como é que começou a EAD no IFP? A EAD no IFP, ela começou em meados de 2007, onde no dia 27 de abril de 2007, o MEC lançou o edital número 1 de 2007, iniciando a democratização do acesso à educação profissional técnica de nível médio, através da modalidade EAD e propunha parcerias entre instituições públicas, federais, estaduais e municipais para que ministrassem o ensino técnico de nível médio. Ainda no primeiro semestre de 2007, o MEC realizou a chamada pública para a participação do Seminário Profissional de Educação à Distância e o objetivo era executar ações advindas da oferta desse edital. Em 12 de dezembro de 2007, através do Decreto 6301, foi instituído o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, que é o E-Tec Brasil. O IFP, ele foi selecionado no primeiro grupo e deveria iniciar os cursos no primeiro semestre de 2009, entre as 50 instituições selecionadas para o programa E-Tec Brasil. Então, haviam polos de apoio presencial pré-selecionados, de acordo com a publicação do Diário Oficial da União, 41 de 29 de fevereiro de 2008. Os polos presenciais eram no município de Batalha, Monsenhor Gil, Valência do Piauí e Alegrete, de acordo com essa distribuição de vagas. A gente tinha o curso de administração com 50 vagas em Alegrete do Piauí, administração com 50 vagas e informática também 50 vagas no município de Batalha, o curso de administração com 50 vagas no município de Monsenhor Gil e o curso de administração e de informática com 50 vagas cada no município de Valência do Piauí. Bem, visto agora os marcos iniciais da EAD no IFP, a gente vai começar a aprender como é que é feita a verificação de aprendizagem de vocês. Então, no Instituto Federal do Piauí, a gente tem diversas formas para que vocês possam ser avaliados durante o andamento dos cursos. Essa verificação de aprendizagem, elas são realizadas de forma modular, por disciplinas, e expressam notas em uma escala de 0 a 10 pontos. As formas de verificação de aprendizagem admitidas pelo IFP são, vocês podem ser avaliados através de observação contínua, elaboração de portfólio, trabalhos individuais ou coletivos, provas escritas, resolução de exercícios envolvendo atividades no ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvimento e apresentação de projetos, seminários, relatórios, provas práticas e provas orais. Após a correção das avaliações, elas devem ser devolvidas aos alunos até sete dias após a realização, a fim de que sejam apreciadas, discutidas, e que seja possível para vocês, alunos, fazerem reclamações dos resultados em caso de discordância. As datas das avaliações, bem como de todas as atividades, elas já são definidas com antecedência, para que você possa melhor organizar os seus estudos. Todo o conteúdo abordado nas avaliações, eles devem ser desenvolvidos de forma que vocês possam ter desenvolvido o conhecimento de forma adequada. Ao final de cada disciplina, os professores devem entregar as respectivas coordenações de curso, o diário de classe, preenchido corretamente, o relatório com as notas e faltas, sem rasuras ou manchas, e depois eles devem ser digitados no sistema acadêmico, no prazo estabelecido pelo calendário acadêmico. Os prazos previstos no calendário acadêmico para lançar as notas ou frequências, eles têm que ser cumpridos rigorosamente pelos educadores. E as alterações de notas ou frequências, elas são efetuadas somente pelo professor no sistema acadêmico, através de formulários específicos. A resolução que estabelece como é que são as normas de procedimentos didáticos e metodológicos para os cursos técnicos é a resolução 040 de 2013. Então, em cada disciplina, na modalidade de educação à distância, a gente tem que ter uma avaliação presencial. A média dessa disciplina, ela vai ser composta de acordo com esse quadro abaixo. A gente tem os critérios que são a avaliação presencial, onde a nota é atribuída de até 40%, a participação dos fóruns, que tem nota de 40%, e a realização e entrega das atividades online presenciais, que consta de 20% em relação à nota de vocês. A frequência exigida, ela é de 75% da carga horária prevista para cada disciplina durante os encontros presenciais e atividades no ambiente virtual de aprendizagem mudo, onde há a ferramenta que vocês vão utilizar. Os critérios de avaliação são esses. Os encontros presenciais têm nota atribuída de 50% em relação à frequência, a participação no fórum em relação à frequência é 30%, a realização e entrega de atividades autoinstitutivas é 15% da frequência de vocês, e a participação nos chats ou outras ferramentas de interação na web propostas é de 5%. Você será aprovado na disciplina quando tiver média igual ou superior a 7%, conseguida por meio da realização de todas as atividades propostas, a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina, e vai ser considerado reprovado por nota o aluno que tiver média semestral menor do que 4%. Para os alunos que tiverem média igual ou superior a 4% e inferior a 7%, em até duas disciplinas por semestre, ao término do período letivo, vocês vão ter a possibilidade de fazer a prova final. Um detalhe importante é que somente vai ser submetido à prova final o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina. E a prova final vai ser elaborada com base nos conteúdos ministrados durante todo o período letivo. O aluno vai estar aprovado se após a prova final ele tiver a média final igual ou superior a 6%, obtida de acordo com a seguinte forma. A média final vai ser a prova final, a nota da prova final, mais a média do semestre do aluno na disciplina, dividido por 2. Bem, agora vocês já sabem como vocês vão ser avaliados, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as pessoas que compõem o processo educacional dentro da EAD, que são os sujeitos na EAD. Na EAD, por si só, ela já tem uma característica multidisciplinar e envolve diversos profissionais de diversas áreas na organização do curso. O gerenciamento das ações, elas são voltadas unicamente para atender a você, aluno. Vamos começar falando sobre a coordenação de curso. A coordenação do curso, ela vai cuidar da qualidade do curso, vai servir para auxiliar no planejamento das avaliações com o professor e atua diretamente com o professor, orientando a elaboração e aplicabilidade do material didático. Além disso, a coordenação é quem faz todo o planejamento do curso a partir da elaboração do projeto político-pedagógico. Para vocês, alunos do curso técnico em desenho da construção civil, o professor Ronildo Brandão da Silva, que vocês já conheceram no dia da aula inaugural, é o coordenador do curso. Além da coordenação do curso, muitas vezes é necessário que haja a coordenação de polo. O polo é o espaço onde o aluno frequenta quando tem encontros presenciais, práticas laboratoriais, visita à biblioteca, dentre muitas outras atividades. A sede de apoio presencial é considerada a coordenação do polo. E o coordenador é responsável pela organização do polo e pelo andamento de todos os outros cursos ofertados naquele espaço. Além disso, a gente precisa da coordenação de tutoria. A coordenação de tutoria é uma espécie de supervisão dos professores, dos tutores, e a coordenação deve ficar atenta às atividades e decisões tomadas pelos tutores ao longo da disciplina que ele está atuando. A coordenação de tutoria serve para auxiliar e estreitar a relação entre os tutores e os professores e atua também no fluxo de informações com o coordenador de polo e o curso. Além disso, o coordenador de tutoria é o profissional responsável por coordenar todos os tutores. Ele vai acompanhar as atividades didáticas pedagógicas de todos os tutores do curso. Além desses profissionais, temos outros que são os pedagogos, cuja uma das funções é prover a assistência pedagógica que deve favorecer a garantia de oportunidade e a igualdade de condições para acesso e permanência do aluno portador de deficiência por meio de ações como equipamentos e recursos adequados a necessidades específicas do aluno deficiente, acessibilidade de informação e comunicação, adaptação do espaço físico e do espaço virtual, e pessoal docente e técnico qualificado para atender esses alunos. A gente tem também os coordenadores de material didático, que são responsáveis pela organização do material didático disponibilizado para o aluno, e o design instrucional, dentre outros mais, que envolvem as equipes dentro da EAD. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os professores da EAD. O pessoal docente é composto basicamente por duas categorias de professores, que são os professores, autores e professores da disciplina, e os tutores, que a gente vai ver, que são os tutores presenciais e à distância. A resolução 04 de 2003 é quem descreve o papel e a especificidade de cada tipo de professor. O corpo docente, ele também atua nos cursos técnicos de nível médio na modalidade à distância para ser capacitado a partir de programas específicos para atuar em ambientes virtuais de aprendizagem. E eles também vão ser capacitados para estar habilitados a trabalhar com metodologia concebida para estimular os alunos numa participação cooperativa e colaborativa. Bem, o professor é um sujeito bastante diversificado e que tem várias atuações na modalidade AD. A atuação do professor, ela dá-se de acordo com algumas vertentes, como, por exemplo, vocês contam com o professor que fez o livro didático, que é o professor autor, o professor que vai ministrar a disciplina, que é o professor da disciplina, e vocês têm o professor tutor, que podem ser dois profissionais que auxiliam esses professores, que são o tutor à distância, que vai acompanhar nas atividades da plataforma online, e o professor tutor presencial, que vai acompanhar nas atividades presenciais. Bem, o sujeito tutor, ele tem o contato maior com os alunos ao longo do curso, seja o presencial ou à distância. O tutor, na verdade, ele é um orientador acadêmico e vai servir para auxiliar os alunos nas atividades através dos meios tecnológicos. Mesmo à distância ou presencial, é o professor tutor que motiva o aluno, e ele é o principal elo entre você, aluno, e a instituição de ensino. Ele que vai auxiliar o professor da disciplina no planejamento das atividades e na plataforma virtual. De acordo com o Belloni, o papel do tutor é despertar em caráter autônomo dos alunos, percebendo quais são as experiências deles, quais são as experiências fundamentais para a construção do ensino, participar das atividades como facilitador e estar ciente das diferenças entre os alunos e acompanhar o aluno na trajetória acadêmica, seja no ambiente virtual, seja presencialmente. É o tutor que deve ainda estimular os alunos a resolver as atividades e a pesquisa e auxiliar o professor da disciplina em suas atividades. E a gente tem basicamente dois tutores, que é o tutor presencial e o tutor à distância. Bem, as atribuições do tutor à distância são, ele vai apoiar o professor da disciplina nas atividades educacionais e dar um feedback ao professor da disciplina de como é que andam as atividades feitas pelos alunos. É o tutor à distância que vai mediar e facilitar e encaminhar e gerenciar o processo de aprendizagem acompanhando as atividades no ambiente virtual. É o tutor à distância que vai conhecer o projeto pedagógico e como é que é o material didático da disciplina na sua responsabilidade. Ele tem ainda como atribuição participar das atividades e capacitação de avaliação dos tutores. É a atribuição dele conhecer o plano de tutoria e o programa de estudo. É a atribuição do tutor à distância, atender as consultas dos estudantes, sempre ajudando a encontrar as respostas e certificar que as possíveis dúvidas foram sanadas. É ainda a atribuição do tutor à distância, encorajar vocês estudantes na busca das informações adicionais, nas mais diversas formas de informação. Além de comunicar-se com os estudantes ausentes, encorajando eles a recorrer ao tutor à distância ou ao tutor presencial, como auxílio para o processo de aprendizagem. Além de participar dos encontros presenciais, as atividades culturais, de videoconferências, seminários presenciais, programadas pela coordenação do curso. E a atribuição também do tutor cumprir com a pontualidade dos horários de atendimento às atividades dos estudantes, bem como as tarefas designadas pela coordenação de curso. Além disso, a gente tem o tutor presencial, cuja algumas das atribuições são, eles vão fazer o acompanhamento dos estudantes no polo de apoio presencial e auxiliar no acesso à infraestrutura do polo, ele tem que conhecer a estrutura do polo. Além disso, ele deve auxiliar o aluno nas atividades individuais ou em grupos presencialmente, deve incentivar e orientar o aluno com o hábito de pesquisa bibliográfica para a construção de uma metodologia própria de estudo de cada um dos alunos. Ele precisa conhecer o projeto político-pedagógico do curso, além do material didático das disciplinas e o cronograma de estudo de cada uma das disciplinas e das avaliações. É o tutor presencial que deve também participar das atividades de capacitação e avaliação dos tutores, assim como o tutor à distância. E ele precisa conhecer as ferramentas de interação e de comunicação que são oferecidas, orientando os estudantes para o uso dessas ferramentas. É função do tutor presencial também incentivar os estudantes a participar das atividades propostas, tanto presenciais quanto à distância, para que eles atuem de maneira adequada. e é também função do professor-tutor presencial comunicar-se com o professor da disciplina, professor pesquisador, com o tutor à distância e também com a coordenação do polo e coordenação do curso, informando sobre o andamento da disciplina. Bem, além dos professores-tutores presenciais e à distância, a gente tem professor em mais duas categorias, pelo menos, que são o professor-autor e o professor da disciplina. O professor-autor é o responsável pela produção dos livros didáticos. Simplesmente, ele é o professor que vai escrever o livro para que você tenha como base na construção das atividades online e presencial. E o professor da disciplina é o profissional que vai acompanhar as atividades com o tutor presencial e o tutor à distância no ambiente virtual. Ele que planeja os exercícios, os fóruns, os encontros presenciais, que faz as avaliações, tudo com base no livro didático feito pelo professor-autor. E o professor de disciplina é que está em contato com o tutor presencial e o tutor à distância. No caso, o tutor, o professor da disciplina de vocês, sou eu, o professor Oliano. O professor pesquisador, o professor da disciplina, tem como algumas atribuições desenvolver as atividades inerentes da docência da disciplina curricular do curso na modalidade de educação à distância. E a gente que faz a produção das vídeos-aulas das unidades curriculares da disciplina, participar dos fóruns postados no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle, no caso, inferindo acerca da resposta de vocês, encaminhar ao coordenador do curso a frequência e as notas e desenvolver um projeto de pesquisa aplicada que consiste num projeto de intervenção de pesquisa ou extensão no âmbito do estado do Piauí, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do estado, demonstrando atendimento à demanda socioeconômica e ambiental relevante para cada região. É ainda atribuição do professor pesquisador participar obrigatoriamente de reuniões presenciais ou virtuais, tanto da coordenação do curso quanto da coordenação de tutoria, organizar obrigatoriamente os encontros e seminários presenciais ou virtuais com os tutores, para planejamento das aulas, acompanhamento dos alunos e avaliação do curso, além de participar da correção das avaliações, tanto presenciais quanto à distância, bem como a elaboração dos gabaritos, planejar e acompanhar com os tutores presenciais e à distância o desenvolvimento das atividades de orientação da disciplina, que vai ser ministrada para os discentes dos cursos, e incentivar os discentes da EAD a participar de programas de iniciação científica, como o PIBIC Júnior. É ainda atribuição do professor pesquisador disponibilizar o material finalizado para os coordenadores de curso, de tutoria, para que eles disponibilizem no ambiente virtual de aprendizado, até a data estimulada pela coordenação, e a gente tem que atender a solicitação do aluno no ambiente virtual de aprendizagem, a partir do encaminhamento do tutor à distância, no prazo máximo de 24 horas. A gente precisa ainda acompanhar as atividades de ensino desenvolvidas pelos tutores e pelos alunos, dar o feedback diário para os tutores das atividades desenvolvidas, e avaliar semanalmente o fórum de interação da disciplina sobre sua responsabilidade. Bem, falamos sobre os professores, sobre algumas outras pessoas que fazem parte da modalidade de ensino à distância, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do aluno na educação à distância. O aluno na educação à distância, ele é um estudante que tem anseios e necessidades diferenciadas do aluno que estuda na modalidade presencial. Bem, a realidade é uma realidade diferente, porque é uma realidade virtual, que é uma nova forma da gente ver e interagir com o mundo usando tecnologias. Para isso, o aluno precisa aprender usando o ambiente virtual, e ele tem que saber, antes de tudo, operar o computador, saber navegar na internet, saber se comunicar nestes meios, e saber fazer download do conteúdo, do material disponibilizado pelo curso. Tem que saber utilizar as ferramentas disponíveis no ambiente virtual e ser autônomo em seus estudos. Ele precisa ser um aluno que tenha capacidade de desenvolver atividades de forma colaborativa no ambiente virtual. E a gente tem novas relações entre participantes, professores, tutores e alunos, que vai ser mediada através do ambiente virtual. O aluno no perfil dele tem que adquirir novos hábitos de estudo, como, por exemplo, acessar diariamente o ambiente virtual, participar das atividades online e também presencial, de forma que ele se torne um aluno independente. O aluno vai ter que se tornar mais autônomo em seus estudos, e ele teve que atuar de forma reflexiva e crítica. É ele que tem que determinar o momento em que vai estudar, e, possivelmente, vai se tornar um profissional com mais autonomia, capaz de adaptar-se a novas realidades e manter-se em permanente aperfeiçoamento profissional. A modalidade de ensino à distância, ela proporciona a cada aluno ter seu próprio ritmo de estudo. Assim, dentro do cronograma da disciplina, você vai ter que se tornar da condição de aluno passivo a um aluno que vai ser um aluno ativo, onde vai ter o seu próprio processo de aprendizagem. Ele vai ter uma postura ativa e curiosa, tem que explorar, refletir, interpretar e depurar as ideias de acordo com o seu jeito e seu estilo de pensamento. O aluno AD, ele precisa ser curioso, ele tem que estar aberto a novos enfoques dentro dos diversos assuntos, e ele tem que saber discutir os conteúdos abordados nos fóruns, chats e outras ferramentas. Além disso, tem que saber se comportar nos fóruns e chats desenvolvidos pelos professores e tutores, tem que saber se expressar de maneira sucinta, de maneira objetiva e respeitar os demais colegas de classe e o professor sabendo criticar e expor seu ponto de vista. Ou seja, uma qualidade importante é a clareza nas expressões. Então, você vai ter que utilizar palavras corretas no momento correto, com palavras dentro do contexto, vai ter que saber organizar suas ideias e expressá-las de maneira clara para que os leitores da sua mensagem consigam entender exatamente o que você deseja comunicar, evitando conflitos na comunicação. Uma outra qualidade é que o aluno tem que saber dar o feedback na comunicação. Porque quando se trata de um curso à distância, é a partir do feedback que você vai ser compreendido e interpretar a colocação que os professores, tutores e os seus colegas coloquem e você vai ter que ser capaz de se posicionar acerca do processo de aprendizagem. É fundamental para o desenvolvimento das suas atividades, além da autonomia na resolução das atividades, e a curiosidade já mencionada, é que você tenha efetiva participação no ambiente virtual e nos e-contros presenciais e que participe das atividades desenvolvidas pelo curso, seja nessa disciplina ou nas demais disciplinas que ainda vão aparecer ao longo da sua jornada. Bem, nessa aula, a gente viu como é que funciona a organização metodológica do IFPE, como é feita a verificação de aprendizagem de vocês e quem são os sujeitos que fazem parte da modalidade de ensino à distância. Eu convido vocês a não esquecer de interagir, leiam sempre o material, participem dos fóruns, respondam às atividades de casa e caso vocês tenham dúvida, perguntem e entrem em contato com os seus tutores e comigo que sou professora da disciplina de vocês. Está aí meu contato, lmcduarte.com Vocês podem também entrar em contato através da plataforma. Espero que vocês tenham tido bastante proveito na disciplina. E aqui a gente encerra o curso de Fundamentos e Práticas em EAD, curso de Desenho Técnico em Constituição Civil. Legenda Adriana Zanotto